Lagoa TV na cobertura do 2º Rodeio Crioulo de Tapes. Na hora de vender o seu arroz ou comprar o seu gado, você precisa de confiança. Procure agora Zunga Agronegócios 996620307. Aqui você pode confiar. Em Tapes, o final de semana foi marcado pelo maior evento cultural tradicionalista da região, o 2º Rodeio Crioulo. A segunda edição do evento aconteceu de 12 a 14 de janeiro, no Parque Municipal de Eventos José Cláudio Machado, e movimentou toda a cidade, sendo recorde de público em relação ao ano passado. Ao todo, passaram pelo parque mais de 4 mil pessoas. Em dupla, em família, de piá a veterano e prenda, as provas de laço também foram destaque. Ao todo, foram 11 provas de laço. As provas de rédea foram disputadas em 4 modalidades, piá, guri, adulto e prenda. Além das provas, o público presente contou com uma estrutura diferenciada, com acampamento completo, em que muitas famílias puderam confraternizar em uma grande festa da tradição. Outra atração do evento foram os shows. Em uma cobertura moderna, com praça de alimentação, diversos artistas locais e regionais lotaram a pista em um grande baile gaúcho. Música Música Música